Boa noite, Afonso Lhacama já tem equipa para negociar. E ainda hoje recebemos um comunicado da Presidência que passamos a citar. O Presidente da República, Filipe Jacinto Nhu, solicitou hoje, dia 17 de maio de 2016, ao líder da Renamo, Afonso Lhacama, a indicação de quadros da sua formação política para se juntarem à contraparte, já indicada pelo Chefe de Estado moçambicano, para a constituição de uma comissão mista ou conjunta de preparação dos termos de referência para a retomada do diálogo. Segundo o ofício, enviado hoje ao gabinete do líder da Renamo, a comissão mista ou conjunta terá como principal missão a preparação dos pontos para o diálogo ao mais alto nível, harmonizando os procedimentos e termos de referência. O Chefe de Estado moçambicano defende que não haja mediação para a criação da comissão acima referida, pois a retomada do diálogo ocorrerá como resultado dos termos de referência a serem definidos pela equipa conjunta. E esta tarde, numa entrevista telefónica exclusiva à STV, Afonso de la Cama confirmou a recepção da carta e diz que na próxima quinta-feira irá apresentar a equipa que vai preparar o encontro com o Presidente da República, Filipe News. Afonso de la Cama começou por desmentir rumores de que ele teria perdido a vida há 10 dias. Está vivo. E só depois, deu uma boa nova. Quanto à criação de uma equipe, quero já tranquilizá-lo, meu irmão, é que daqui a dois dias vou anunciar, e eu vou poder anunciar os nomes dos três para uma equipe de negociação à agenda. Mas não vou poder anunciar, vou delegar o meu gabinete, aí em Maputo, vai poder fazer isso daqui a dois dias ou quinta-feira, receberão, desde a rádio, a imprensa, a TV, os nomes dos três membros da Armando que vão dialogar sobre a agenda do grupo do Jacinto Zeloso. La Cama diz que tal é em resposta à carta do chefe de Estado, que recebeu esta terça-feira em seu gabinete, a pedir que o assunto da mediação internacional poderia ser discutido numa outra altura. E agora parece que as coisas estão maduras, e na carta diz que o vírus da mediação poderá ser tratado posteriormente, e pedi a mão para que crie uma equipe de negociação com a equipe da Fiorimo sobre a agenda. Por isso que estou anunciado, recebi esta carta, quando eram 11 horas e 30 minutos de hoje, no meu gabinete, aí em Maputo. Portanto, a equipe vai sendo criada. Afonso Lha Cama diz que os ataques que os seus homens têm estado a realizar são preventivos e contra viaturas civis que transportam militares. O líder da RNAM apela a criação de uma comissão independente para investigar o caso dos 15 corpos encontrados nas matas em Macossa. Isso é impedir que o adversário chegue a 10 ou 20 quilômetros e laje uma arma do longo alcance para se atingir. E é por isso, quando também eles não vêm atacar, não haja muito, também não há barulho. Quando eles mandam estes, os mais bobos, e na gi, em trago, para nampevo, para ir lá para a tete, para a corrolosa, somos obrigados a nos prepararem, de uma forma, em meio direito à defesa, portanto, é o que tem acontecido. Mas tem estado a sofrer vítimas civis e não necessariamente militares, como vimos no domingo. Mas, afinal de contas, o que era Afonso da Cama para acessar os ataques e voltar à política formal? Tudo depende do meu irmão Mons. Com certeza, ia tendo um diálogo verdadeiro, mas já se promete, nem amanhã terminaríamos com isto. Eu não nasci para estar no mato a ser atacado, nem os outros que estão conosco. Ninguém nasceu para estar dentro como animal. Só que a situação é que somos obrigados, uma maneira de sobrevivência, estarmos para nos defender dos ataques dos outros. Mas quero deixar claro que eu quero que haja negociações sérias para que isto, de uma vez para a frente, meus irmãos, seja terminado. Já estamos velhos, temos filhos, temos medos. Já não temos idade de andarmos aqui nas matas, queres um do outro lado, antes de matarmos por uma coisa, e defendermos entre esses, de um grupinho aí, em Maputo, que nem diz quase nada. Portanto, estou disposto, como estão a perguntar, a largar isto, desde que haja garantia que no país vai haver um Estado de direitos, eleições livres, transparentes, democracia, justiça, desenvolvimento econômico, reconciliação nacional, como sempre defendemos. O governo, ainda nesta semana, acusou a Aronamo pelos corpos de moçambicanos encontrados nas matas de Macossa. O que tem a dizer sobre isso? A Aronamo nunca andou a matar as pessoas. Aqui nessa zona, aqui tudo, essa zona do centro e norte, há muita gente que até agora torna no mato com receio de serem mortos, aquilo que chamaríamos quadrões mortos, vai se confirmar, vai ouvir centenas de nomes, não todos de membros da Aronamo, assim como de pessoas, dos peças como tratado de Aronamo, que já perderam suas vidas, raptadas, mortas, pelas pessoas mandatadas, pela Serra Rio. Mas a Aronamo tem lista de seus membros ou simpatizantes que estão desaparecidos? Sim, muitos mesmo. Podemos pornecer listas, nomes, delegados, distritais, delegados, expostos a administrativos. Mas tem mais ou menos um número de membros da Aronamo que estão desaparecidos dessa área? Não posso mentir, mas estamos a organizar, estamos a compirar, se precisar, e saber por que isto é preciso mecanizar nos direitos humanos, porque há processos que temos que fazer, isto não pode ficar assim, desta maneira, porque não praticamos crime, não sabemos porquê que estamos raptados, mortos, já são indivíduos. É preciso levarmos a ser, porque são pessoas, são filhos, que são seres humanos, não são animais ou catríticos da corregócia. Nós estamos a obrigar a ser ali no que é preciso que acesse a criação de uma comissão. Não apenas comissão composta por deputados da Assembleia das Repúblicas, mas também com elementos da sociedade civil e próprio jornalista, como o seu caso, o Manjá, se pode fazer parte para levarmos a investigação a frente. Porque isto não podemos para medirem isto, com...